Que estamos sem décimo terceiro de 2017, que estamos sem um terço de férias, que os nossos contratados assinaram um contrato trabalhista que foi desrespeitado por esse governo, ele pagou metade do valor, pagou um salário mínimo os professores contratados. Nós precisamos colocar para todo mundo que está ouvindo a realidade dos profissionais de educação hoje. Hoje nós queríamos muito voltar para as nossas escolas. O pico de arrecadação do município, o município arrecado, nós vivemos num município milionário. Não tem motivo para não se ter, só o ano passado chegamos a quase um milhão de reais de arrecadação. Esse ano, as receitas todas aumentaram, ele recebeu muito mais do que os últimos anos. E no entanto, ele ainda não pagou o que deve. Se ele não pagar agora, ele não vai pagar mais. Porque o pico de arrecadação na cidade está lotado, ficou entupida de gente. O que arrecadou? Cada remédio, cada água comprada nessa cidade, o imposto que o município coloca aí de cima, o dinheiro que o município arrecadou. E no entanto, os profissionais da educação continuam nessa situação. Não dá. Por isso hoje nós estamos na rua. Hoje nós éramos para estar nos apresentando nas escolas. Com certeza a gente não ia estar nesse sol quente. A gente ia estar numa sala com um ventilador, pelo menos, né? Janela, uma sombrinha. A gente não ia estar nesse sol. A gente não está aqui porque quer. A gente está aqui porque a gente precisa estar aqui. Muitos dos nossos profissionais estão adoecendo. Porque as dívidas não param de chegar. O banco não tem complacência com ninguém. O banco é um mercado financeiro. Ele cobra juros em cima de juros. E quando vier o nosso 13º de 2015, de 2016, não vai vir com juros. Não vai vir com juros. Então é essa a realidade dos profissionais de educação. Gostaríamos de convidar todos os pessoal que estão na cais, na fila da cais. O pessoal que está no comércio, que está ouvindo. A comparecer no nosso bloco. Nós vamos ter um bloco que vai estar na quinta-feira, às 17 horas, na Praça da Cidadania. Para poder contar um pouco mais da nossa história. Nós vamos estar na segunda-feira, às 17 horas, na Praça da Cidadania. E também, na próxima quinta-feira, sairemos com o bloco, também às 17 horas, na Praça da Cidadania. Tá? A gente já viu que tem... É, segundo ensaio. A gente já viu que o pessoal da fila tem gente até cantando a nossa música. É muito legal isso. Então o que que acontece? A gente pede o apoio de vocês também no nosso bloco. Tá bom? Vamos lá, pessoal?